O livro aborda diferentes aspectos do Código de Processo Civil que entra em vigor em março do ano que vem. Os quatro autores são de cidades diferentes e se conheceram de uma forma bem inusitada. O Twitter foi o grande ponto comum para nós. Todo mundo tweetando, hashtag NovoCPC, e a gente viu que a gente tinha uma série de pontos em comum. A gente falou, poxa, o código está vindo aí, a gente tem uma série de ideias em comum, por que não escrever uma obra em conjunto? Então a partir daí a gente começou a se encontrar virtualmente para discutir esse projeto, discutir esse novo código. E a partir daí, mão na massa. Foram quatro meses de trabalho árduo para contribuir com o novo código. Para os autores, escrever a obra foi um verdadeiro desafio. Essa obra está sendo feita a partir da existência de parâmetro nenhum. É um algo novo, é um código novo, é uma lei nova. Então, talvez, a principal importância da obra, ela servir de um primeiro parâmetro para que todos nós possamos estudar e debater o novo CPC. O prefácio do livro foi escrito pelo ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira. Ele destaca que o novo código foi elaborado em ambiente democrático e que o STJ tem papel importante do ponto de vista infraconstitucional. Os autores concordam. O novo CPC trabalha com a premissa do contraditório participativo ou contraditório dinâmico, que é justamente a legitimação do processo pelo diálogo. Esse código de processo civil permite que a gente tenha um ambiente processual mais democrático, em que as partes deixam de ser simplesmente partes submetidas ao poder judicial, mas que elas possam também, participando com o juiz da formação desse processo, discutirem com mais qualidade. Os autores pretendem escrever mais três volumes sobre o novo CPC. Neles, serão abordados os processos de conhecimento e cumprimento de sentença, processo de execução e processo nos tribunais. Os livros devem ser lançados até maio do ano que vem. Legenda Adriana Zanotto